Então, aqui estou eu uma vez mais, João Cássio Ferrapa, da Noa Carona, da Gabistro, com mais uma sugestão da semana. Começo já com os habituais agradecimentos, perante todos aqueles que nos têm acompanhado, divulgado e multiplicado a informação, perante a nossa presença, tanto no Ceará, tanto em Niterói, no Rio de Janeiro, como também já estamos a alargar a nossa informação e a informação da empresa, perante este pequeno projeto, que se quer descomplicado, o mais sutil e humilde possível, para que seja um mundo acessível este, o das uvas e dos vinhos, e através também da Terra Palais Channel, que toda aquela região de Niterói, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, e também aqui em Curitiba, de alguma forma, tem-se expandido o sinal, a informação, e esta empresa, que é a Noa Carona, da Gabistro, através destes pequenos episódios, deste pequeno projeto, com as parcerias que nós temos tido, perante aquelas pessoas que têm essa confiança no nosso projeto, nesta parceria também acham interessante esta quebra, digamos assim, de ambiente, sempre com novidades, uvas diferentes, o mundo diferente que é este da gastronomia e do vinho. Assim sendo, é para agradecer aqueles que nos seguem no canal do YouTube, inscrevam-se, é gratuito, tá? Perante todos aqueles que nos seguem fora de fronteiras, que também estamos a ser vistos no Catar, Canadá, México e Espanha, os nossos agradecimentos, porque lá está, vai ter a tecla de tradução, tem havido essa questão de nos proporem falar em outros idiomas, mas calmamente, tá? Porque tem-se todo um processo de adaptação e de edição que ainda estamos a desenvolver. Assim sendo, sem mais demoras, repito, então o nosso canal do YouTube tem a referência de Noa Caron Adega, páginas do Face com Noa Caron Adega e Noa Caron Bissarou e também a referência do Instagram. Sigam-nos também na TV Aracati, net, TV Carioca net e também na Transamérica, o qual temos sido visionados, digamos assim, e apoiados por todos aqueles que acompanham os nossos programas e as nossas sugestões. Portanto, assim sendo, sem mais demoras, como eu costumo dizer, passamos à sugestão da semana. Hoje voltamos novamente ao Chile, tá? Temos aqui um rótulo que é El Otro, tá? Fazendo uma tradução à regra, digamos assim, do português para o espanhol, não quer dizer o outro, quer dizer o outro assunto. Ou seja, de alguma forma, o outro assunto pode-se estar a referir, aqui a Venígo Pedregal, talvez a um outro assunto, estamos a falar de um Cabernet Sauvignon com uma pequena característica, 13 graus de estrutura de álcool. É um vinho muito interessante, tá? Estamos a ver uma superposição da Cabernet Sauvignon tendo esta acidez mediana, mas com um pouco mais de álcool. Estamos a falar de uma estrutura mineral que aceita bem essa estrutura de álcool, induzida pela Venígo Pedregal, e que tornou um vinho interessante, sendo mesmo um Cabernet Sauvignon. Pronto, vamos fazer um resumo muito sucinto da Venígo Pedregal. Como nós tínhamos comentado, através de dois rótulos, já falámos, Cartavierra e G7, também do currículo desta Venígo Pedregal, que se estruturou e implantou no Val de Maulé, no Chile, em 1825, através da inusitada ideia de Carlos de Pedregal, em 1825, vir das Astúrias, região norte de Espanha, e vir para o Val Central do Chile, com toda essa estrutura de empreendedorismo, toda essa ideia de desenvolvimento vinícola, aproveitando todas as riquezas do terroir, dos Val Central. Lá está, houve uma referência do Val Central, não é um vale específico, tá? É uma região central constituída por vários vales, tá? Houve com a Casablanca, no caso, Val de Maulé, que o Sr. Carlos de Pedregal estruturou esta vinícola. 1825, estamos a falar de um Cabernet Sauvignon, de 2019, com essa referência de que é o outro assunto. Este vinho, realmente, é um outro assunto. Estamos a falar de 13 graus, quase uma estrutura semelhante a do Malbec mediano. Então, é assim, estamos a ver um Cabernet Sauvignon com 13 graus, é assim, muito interessante, é um outro assunto do qual que se fala da vinícola Pedregal. Estamos a falar, é assim, vai ser um Cabernet Sauvignon que vai puxar notas interessantes de pimenta preta, tá? Talvez de baunilha e também um toque de café na finalização. Mas lá está, tem outro assunto que se pode referir deste Cabernet Sauvignon com 13 graus, é a questão de dar muito, um casamento praticamente perfeito com as entradas também. Sendo aquela questão de fazer umas entradas com o interesse e o objetivo de dar uma tonalidade do palato bem diferenciado, a vinícola Pedregal deu, realmente, este diferencial e este rótulo, dando esse significado de el otro. Se há, realmente, um outro assunto, tá? Falando deste Cabernet Sauvignon com 13 graus, não é usual, tá? Não é usual vocês verem Cabernet Sauvignon com 13 graus. Sim, 11 e meio, 12, sim, mas com um grau a mais, vocês vão ver que, tanto na minerabilidade como na acidez própria da Cabernet Sauvignon, o facto de ter dado um estágio a mais neste el otro, tá? A vinícola Pedregal fez um diferencial, sem dúvida, fez um diferencial. Perante as estruturas que nós temos dado como proposta de harmonização, lá está, vem ao caso aquilo que os nossos amigos, clientes e telespectadores têm sugerido para dar como uma opção diferenciada para sugerir este vinho. Cartas, a carta do menu, ou o menu que nós temos aqui e as sugestões que nós temos dado também na nossa carta de propostas do nosso bistrô. Eu aconselharia, lá está, isto para uma picanha invertida, tá? 13 graus. Geralmente a picanha invertida tem toda a estrutura e o processo de fazer a inversão da gordura externa para o interno, com todo aquele processo, o recheio, forno, etc. Mas, geralmente, aconselhamos sempre vinhos mais estruturados. Talvez uma Tanate, talvez uma Obeque, tá? Portanto, já falo de corpos diferentes, mas com um casamento perfeito, em que haja um equilíbrio entre a proteína e também a uva ou o vinho a que se proponha, de acordo com o período de estágio em Carvalho ou não. Neste caso, propunha realmente a nossa brusqueta, dá para as entradas perfeitamente, é aconselhado, queijos moles, tá? Mas, no nosso caso, a proposta que nós iríamos dar no nosso menu, será, sem qualquer sombra de dúvida, perante uma proposta de uns convidados, seria realmente uma picanha invertida, com todo o seu acompanhamento. Então, é assim, nada a assimilar de estranho, tá? Seria um casamento perfeito. Estamos a falar de um Tanino com os 13 graus propostos. Este outro assunto, que seria de um Cabernet Sauvignon, que não iria ficar oculto perante a estrutura dessa proteína. Portanto, assim, estamos a ver que é uma situação bem, bem diferenciada, tá? A Cabernet Sauvignon, como se sabe, é denominada, lá está, a uva rainha, tá? Porque essa é uma uva que, de acordo com as amplitudes térmicas, mesmo diversas, mas que tenha um terroir com uma estrutura ambiental mediana, se adapta em qualquer tipo de terreno, ambiente, altitude, ou seja, é uma uva que tem uma resistência própria e é dita a rainha das uvas negras. Portanto, é assim, agora sim, o senhor Pedregal, lá está toda a família Pedregal, quis lhe dar esta tonalidade de um up, tá? Como vocês dizem aqui no Brasil, mas, possivelmente, fez um upgrade neste vinho, muito, muito subtil, tá? Mas com uma razão de ser bem, bem diferenciada. Lá está, daí o rótulo, é outro, o tal outro assunto de que se vai falar e penso que, sem dúvida, este de Cabernet Sauvignon 2019 irá fazer um diferencial muito interessante à vossa mesa. Já disponível aqui no nosso espaço, lá está, juntamente com a nossa carta de harmonizações e espero que, lá está, independentemente da cultura, das opções, das orientações políticas, não sequer nada que se interponha perante o conhecimento das uvas, os rótulos e estruturas diferenciadas que nós propomos aqui neste pequeno projeto, nas nossas sugestões e que também, de alguma forma, é acompanhada. Já fizemos um pequeno currículo muito humilde daqueles que nos acompanham, ainda nos países que estão a ser representados, lá está a ver, talvez, pronto, como está confirmado, Catar, Angola, Espanha, México, Canadá, os nossos agradecimentos, aqueles que nos seguem e fazem aquelas mensagens, seja qual for o país, peço que façam esse comentário, estamos cá para isso, tá? Posso, muitas vezes, demorar a responder, mas é sempre bem-vindo todo o comentário, toda a vossa opinião, todo o vosso companheirismo perante este projeto que se quer descomplicado, tá? O nosso objetivo é mesmo esse, quebrar tabus, facilitar na escolha e não querer fazer especialista em todos, mas ter uma noção básica, digamos assim, para não ser, para diminuir o distanciamento entre aquilo que se sabe e aquilo que se quer dar a conhecer e aquele fosso que existe, muitas vezes, na dúvida. É isso que nós queremos criar essa ponte desse fosso da dúvida. Espero que tenham gostado. Então, assim, é a nossa sugestão para esta semana. Cabernet Sauvignon de 13º, El Otro, da Viníclo Pedregal, de Vale de Maulé, Chile, tá? Espero que tenham gostado. Até a uma próxima oportunidade. Acompanhem-nos, como eu já disse, no nosso canal do YouTube, onde esta sugestão irá ser apresentada em outros canais, tá? No nosso canal do YouTube, as nossas páginas do Face, no Acara Nadega e no Acara Biceroa, e também as nossas sugestões presentes também no Instagram. Obrigado, até a uma próxima oportunidade e agradeço, uma vez mais, o vosso acompanhamento e o vosso seguimento nas nossas redes e na nossa evolução natural. Obrigado!